O quadro Prefeito Vencedor O quadro Prefeito Vencedor Eu gostaria primeiramente Nossos internautas e também seus eleitores De saber a que o senhor atribui a sua vitória Nessas eleições Bom dia Tamires, bom dia Marcelo Bom dia a todos os internautas E a todos vocês que fazem esse portal Olha O sucesso da nossa vitória Representa A vontade do povo Isso é atribuído ao sucesso Da administração Que o doutor Limpo vem desenvolvendo Em Somigal do Tapuio Uma administração que o povo de Somigal Reconhece E reconheceram isso Dando esse resultado Um resultado jamais visto Em Somigal do Tapuio Então quem está de parabéns É o povo E cabe a nós justamente Corresponder a expectativa que o povo nos confiou A segunda pergunta será feita pelo nosso gerente de expansão Marcelo Barrado Bom dia prefeito Parabéns O que é que falta para o seu município Somigal do Tapuio Ser mais desenvolvido Obrigado Pelos parabéns O que falta Somigal do Tapuio É justamente isso que a gente está se propondo a fazer Trabalho Trabalho voltado para o povo Para as comunidades Para a cidade Algo que é do desejo E da ansiedade de todos Eu destacaria aqui O setor de educação Os nossos jovens E por ser um jovem Represento A vontade deste povo Só agora que eu tive a oportunidade De estar cursando o ensino superior Então nós temos inúmeros jovens Que não tem condições de saírem de Somigal Para vir para a capital Ou para um outro polo Buscar o ensino superior Porque é o conhecimento É a vontade do povo Então nós precisamos Celebrar Junto a instituições públicas e privadas Mais rápido possível Levar o ensino superior A Somigal do Tapuio Esse é um dos desejos São vários Muitos Se a gente for enumerá-los aqui Nós vamos passar Do tempo que nos é disponível Mas a próxima pergunta é justamente isso É que quais são seus projetos Para a área de saúde e educação Você pode falar um pouco para a gente sobre isso Com certeza Na educação Nós devemos continuar Porque o nosso ensino hoje É um ensino em que nós temos professores Que estão se qualificando Além dos que já estão qualificados Nós tínhamos quando o doutor Lincoln assumiu E eu fiz parte do mandato 2001-2004 E já fiz parte também de 2005 Até agora meados de 2008 E é grande o número de professoras Que vêm se qualificar Mas nós precisamos qualificar todos No total de 100% E também precisamos Para que justamente a gente Ter na escola Alunos melhores Preparados Com o quadro de funcionários Além disso nós temos lá Como eu falei há pouco A necessidade Do ensino médio Em comunidades Que ficam A uma certa distância Da sede Então é difícil Para os pais Destacarem seus filhos E levá-los para a sede Nós temos povoado Que eu citaria aqui Palmeira de Cima Que fica a 40 km Para a sede Brejo da Onça Que fica a 54 km Em que são os dois maiores povoados Centrais Para que sejam implantados O ensino médio Lá Nós precisamos E pedimos aqui Através desse portal Desse meio de comunicação Ao secretário de educação do estado Ao senhor governador E a quem estiver Nos ouvindo E vendo Que nos ajude Nesse objetivo De levar o ensino médio E o ensino superior aos alunos São vários São várias as nossas ideias Os nossos planos Justamente de cada vez Melhorar o que já está sendo feito Na área de educação Na área da saúde Nós Quando o doutor Lincoln Recebeu o município Não tinha uma só equipe Do PSF Funcionando Muito menos Do PSB E isso foi implantado Hoje nós temos Sete equipes funcionando Nossa ideia É manter essas sete Montando E equipando Uma oitava equipe Com condições reais De funcionamento Para que nós Temos E a gente possa ter Justamente Saúde preventiva Porque É necessário Antes mesmo De chegar àquele ponto Ao extremo A gente faça isso A saúde preventiva Saúde ambiental Levar A todos Os nossos Cidadãos A saúde A educação Não descuidando Em nenhum instante Dos outros setores Da agricultura Abastecimento Meio ambiente Saneamento Serviços Públicos E obras públicas A exemplo De obras públicas Praças Levar o lazer Para o povo Que é um povo Sofrido Estamos no município Que é o quinto Se não o quinto Quarto maior município Em extensão territorial Em extensão De 5.304,60 km² Nós temos lugares Povoados Que ficam Da nossa sede A 128 km Então isso Onera e muitas Nossas despesas Com a rede viária Com o deslocamento Com o abastecimento Quando eu cito o abastecimento Existem poços tubulares Lá que são mantidos Através de equipamentos Geradores Motores E isso a gente Tem que levar O combustível Para dar toda A manutenção Serviço de manutenção Além disso Condições reais Para funcionamento E isso tem É difícil Não é fácil Mas Queremos A próxima pergunta Mais alguma coisa? Não A próxima pergunta Também será feita Pelo Marcelo Barrado Prefeito Edé No seu primeiro mandato Em São Miguel do Capuz Quais vão ser Os três primeiros projetos Você vai plantar no município? O primeiro deles Que é a base De todo o governo É a base Do nosso plano de governo Das ações Que o governo Deve desenvolver É um governo participativo Eu sempre disse No longo de nossa campanha No decorrer Da nossa campanha E para isso Nós usamos Justamente Uma coligação Denominada de Coligação Respeito Agora e sempre Quer dizer Nós precisamos De um governo participativo Um governo em que Nós vamos Às comunidades Às ruas Às bairros Ao centro da cidade Ouvir do povo O que que é Primeiro E o que que é A sua maior necessidade Naquele instante Qual o seu maior objetivo? Para que a gente possa Justamente Em parceria com o povo Parceria com os cidadãos De nossa cidade De nosso município A gente tomar as decisões Que serão necessárias Que serão necessárias A serem tomadas Dentre esse governo participativo A gente quer priorizar Sempre A educação Porque é a base de tudo Se a gente conseguir atingir Se não 100% Mas levar a educação A todos os cidadãos As crianças principalmente Para que possamos ter jovens Jovens melhores preparados Melhores Condições Para essa turma Não descuidando Em nenhum instante De nenhuma das outras Faixas etárias de idade A gente ter Priorizar também A terceira idade Porque são eles As pessoas Que já tem experiência Para oferecer Conhecimento Aos nossos Nossas crianças Jovens E a gente tem isso A educação Sempre mantendo O funcionamento Que a gente está tendo lá A gente sempre Diz nos nossos discursos Que nós vamos dar continuidade Porque já fazemos parte De duas administrações Que são bem sucedidas É tanto que o povo reconheceu Nós devemos Dar continuidade A esse trabalho Melhorando Onde o povo Nos mostrar Que precisa ser melhorado Eu queria agradecer A presença do prefeito Dedé Que foi eleito Pelo município De São Miguel do Tapu Muito obrigada Pela sua presença Parabéns pela eleição Espero que o município Melhore ainda mais Agradecer também A presença do Marcelo Barradas E mais um quadro Prefeito vencedor Se encerra por aqui Muito bem Obrigado Obrigado Obrigado.